Olá pessoal, bem-vindos ao canal Criando e Cantando. Hoje vamos falar sobre um tema super importante para o desenvolvimento das crianças, a musicalização infantil e como os estímulos e práticas de gestos nas músicas podem trazer inúmeros benefícios para os pequenos. Vamos lá! A musicalização infantil é uma prática que utiliza a música como ferramenta de aprendizado e desenvolvimento para as crianças. Mas você sabia que os gestos e estímulos sonoros têm um papel fundamental neste processo? Quando as crianças são expostas para diferentes sons e ritmos, elas desenvolvem habilidades auditivas, coordenação motora e até mesmo a capacidade de concentração. E ao associar esses sons e gestos, como bater palmas e dançar, elas também trabalham a expressão corporal e a criatividade. Os benefícios da musicalização infantil são muitos. Vamos destacar alguns deles. Desenvolvimento cognitivo. A música estimula áreas do cérebro ligadas à memória, atenção e raciocínio lógico. Coordenação motora. A prática de gestos e movimentos ajuda a aprimorar a coordenação motora fina e grossa. Expressão emocional. Através da música, as crianças aprendem a expressar e reconhecer emoções. Socialização. Participar de atividades musicais em grupo promove a interação social e o trabalho em equipe. Criatividade. A música estimula a imaginação e a capacidade criativa das crianças. Além de todos esses benefícios, a musicalização infantil é uma atividade muito divertida. As crianças se envolvem, participam e aprendem de forma lúdica. E o mais importante, esses momentos de interação musical fortalecem os laços afetivos entre pais e filhos, professores e alunos. E não pense que você precisa ser um músico profissional para incentivar a musicalização infantil. Pequenos gestos como cantar uma canção de ninar ou brincar com instrumentos simples em casa já fazem uma grande diferença. Então que tal começar hoje mesmo a incluir a música na rotina dos pequenos? Experimente cantar, dançar e explorar diferentes são junto com eles. Tenho certeza de que vocês vão se surpreender com os resultados. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos como este. Deixe nos comentários suas experiências com a musicalização infantil. E até a próxima!